Oi, bom dia, gente! Hoje é segunda-feira, hoje é Memorial Day, o dia em homenagem aos militares que morreram aqui pelos Estados Unidos. É feriado e é também o início não oficial do verão por aqui. Mas olha, apesar de ser feriado, não dá pra ficar sem notícia, né? Então, vem, bom dia acontece, tá começando, vamos lá, me acompanha? Olha, 2 milhões de pessoas passaram pelos aeroportos americanos nesse feriado, nesse final de semana prolongado. Um recorde desde o início da pandemia. Muita gente veio pra cá, pra Flórida e as prés de Miami, claro, ficaram lotadas no final de semana. A temporada de furacão começa oficialmente amanhã, gente, na terça aqui no Atlântico e dura até novembro. Os cientistas estão prevendo uma temporada acima da média, entre 13 e 20 tempestades, sempre que desse total aí, entre 6 e 10 podem virar furacão. Alguns mais fracos e outros mais fortes, claro, se prepara, gente. No final de semana do Memorial Day, também foi tenso aí aqui no sul da Flórida, no condado de Miami-Dade. Pelo menos duas pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas e um ataque com tiros na porta de uma casa de show aí em Raya-Lia. As pessoas esperavam a abertura das portas dessa casa noturna, dessa casa de show, pra poder entrar, quando um carro, uma Pathfinder, se aproximou do local. Três homens armados saíram de dentro do carro e começaram a disparar a esmo contra a multidão. Eles fugiram logo em seguida. O motivo do ataque ainda é desconhecido. A polícia procura pelos atiradores. Esse foi o segundo tiroteio no final de semana. Na sexta, uma pessoa foi morta e outras seis ficaram feridas em outro ataque no bairro turístico de Wynwood. O apresentador de TV, Marcos Lemoniz, ofereceu 100 mil dólares pra quem tiver aí qualquer pista que leve até os criminosos. No mês passado, o presidente Biden chamou essa onda de crimes aí com armas de epidemia e vergonha nacional. Ele voltou a cobrar do Senado uma solução definitiva pra crise, pois é. Só que essa semana aqui não vai acontecer em nada, porque o Congresso tá em recesso. A semana toda. Só volta semana que vem. Em Bangalore, na Índia, aviões estão jogando desinfetante em spray no ar pra conter a onda de covid na região. A Índia registra mais de 300 mil mortes por covid. A crise tá grave lá. No Brasil, o final de semana foi de protestos contra o presidente Bolsonaro e protesto também pela falta de vacinas. Pelo menos 200 cidades registraram manifestações. Também houve atos aí de brasileiros no exterior, como em Berlim, em Londres, em Paris, em Lisboa e em Bruxelas. Em Joinville, em Santa Catarina, um paciente de covid tá sendo monitorado de perto pelos médicos. Ele tá com suspeita de mucormicose, chamado fungo preto, que tá agravando a crise da pandemia na Índia. Essa doença aí, que pode estar associada ao uso de corticoides contra a covid, mata 50% dos infectados. Esse apelido vem de um dos sintomas aí, que é o escurecimento da pele, especialmente a pele do nariz. 15 brasileiros que moram na cidade carioca e de campos de Goitacazes também estão sendo monitorados de perto pelas autoridades. Eles chegaram da Índia e podem estar com a variante indiana. Até agora, 10,4% da população no Brasil já foi vacinada. Isso equivale a 45 milhões de pessoas só com a primeira dose e 22 milhões de pessoas com as duas doses. O Rio de Janeiro começa a vacinar hoje. A população, em geral, é de 18 a 59 anos na cidade. Olha, o Rio de Janeiro concluiu no sábado a aplicação da primeira dose em todos os grupos prioritários. Nos Estados Unidos, até sábado, 167 milhões de pessoas, equivalente a 50% da população, já tomaram aí pelo menos uma dose da vacina e 134 milhões estão completamente vacinados com as duas doses. New Jersey é um dos 10 estados que atingiram a marca de 70% da população completamente vacinada até 4 de julho, como queria Biden. Enquanto isso, Nova York enviou vários ônibus aí com vacinas nesse feriado para as praias, para os parques, para dentro da cidade, para pontos turísticos de Nova York, para vacinar quem ainda precisa se imunizar. Na Flórida, um promoter de shows aí está incentivando as pessoas a se vacinarem. Ele está vendendo tickets para um concerto de uma banda punk, a banda The Bottle Rockets, por 18 dólares, isso para quem já se vacinou. E mil dólares para quem ainda não se vacinou. O Japão estendeu o estado de emergência no país por causa da Covid. Agora, a medida vale até dia 20 de junho, um mês praticamente antes do início dos Jogos Olímpicos, previstos aí para começar no dia 23 de julho. O Japão enfrenta uma profunda crise por causa da Covid. São 5 mil casos da doença por dia. O Papa Francisco encerrou o mês de orações pelo fim da pandemia no mundo. No sábado, ele também concluiu a campanha de vacinação contra a Covid em 1.800 pessoas necessitadas, isso incluindo moradores de rua e refugiados. Olha, o menor país do mundo disse que vai voltar e ia retomar essa campanha de imunização quando as vacinas estiverem completamente disponíveis no mercado. O pontífice, o Papa Francisco, tem sido uma das principais vozes no mundo em defesa de uma distribuição justa dos imunizantes no mundo. Ele também defende a quebra da patente das vacinas. Em Israel, o governo de Benjamin Netanyahu pode acabar. Ontem, o líder radical de direita israelense, Onaftali Bennett, anunciou uma coalizão com o chefe da oposição centrista, Ayar Lapid, para a formação de um novo governo. O acordo prevê que esses dois líderes aí se revezem no cargo de premier. Só lembrando, Netanyahu está como primeiro-ministro há 12 anos. É o mandato mais longo da história de Israel. A China afrouxou ainda mais as leis de controle de natalidade no país, gente. Olha, agora, casais podem ter até três filhos. Em 1979, diante da superpopulação e da pobreza, o governo comunista da China tinha imposto aí uma lei de filho único. Em 2004, eles passaram a permitir dois filhos. E agora, liberaram três filhos. O WhatsApp não vai mais limitar o uso do aplicativo para quem não aceitar a nova política de privacidade. Em um novo comunicado, a empresa disse que para quem não aceitar essas novas regras aí, nada vai mudar. A pessoa vai apenas continuar recebendo lembretes sobre essa atualização. O acesso às conversas, por exemplo, não vai ser mais restringido, como havia anunciado o WhatsApp. Olha, agora no Brasil, fraudes e golpes cometidos em meios eletrônicos, incluindo aplicativo de mensagem, como o WhatsApp, pode ser punido aí com até oito anos de prisão. Essa notícia agora, gente, é para os apaixonados aí por Star Wars. Olha, uma casa que tem o formato do capacete de Darth Vader, um vilão aí da série Star Wars, foi colocada vinda no Texas. A casa tem 7 mil pés quadrados e custa 4,13 milhões de dólares. A casa, claro, impressiona, sim, porque realmente parece o capacete de Darth Vader, só que agora o preço, gente, é duas vezes mais caro que todas as casas da região. Olha, esse valor aí está combinando bem com o lado negro da força, né? Vamos de dólar? Anota aí, comercial 5,21 reais, turismo 5,42. Olha, amanhã, um asteroide que pode ser maior que a Torre Eiffel vai passar na frente da Terra. Segundo a NASA, o asteroide vai estar em uma distância de 7,2 milhões de quilômetros, ou mais ou menos 19 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Mas por causa desse tamanho aí do asteroide, que tem a largura de três campos de futebol, e pode ser maior que a Torre Eiffel, a NASA resolveu monitorar de perto aí esse asteroide. Olha, ele vai passar a uma velocidade de 64 mil quilômetros por hora, quase 20 vezes mais rápido que uma bala de rifle. Já pensou se esse tiro aí pega na Terra? Sorte nossa que vai passar direto, né? Gente, é isso aí. Siteacontece.com, mais notícia, bem rápida, muito mais informação, dá uma olhada. Eu sou Ruth Oliveira Arias, bom dia e até amanhã.